Essa importadora está pela primeira vez no Enam e tem uma variedade enorme de produtos. E o Shei vai contar aqui pra gente o que você vai destacar aqui nessa variedade que você trouxe. O nosso produto tem um forte, é super, lâmpada super branca, lâmpada normal. Tudo já vem com imetro e é muito claro, de alta qualidade. E também a gente trabalha com buzina, lá no Sinon, com imetro também. O som é muito bonito. O que seria um som bonito? Explica pra gente o que é um som bonito. É som alto, suficiente para o pedestre ou outro motorista ouvir. Ah, tem um carro atrás. Assim. Mas o que você trouxe aqui pra gente? E também a gente trabalha com vários modelos de paleta. Inclusive paleta dianteira, paleta traseira. Paleta silicone e paleta de ferro. De vários modelos. E trabalha com vários tamanhos. E quanto ao evento, o que você está achando? Qual foi a sua primeira impressão? Ah, Rafael, é muito bom. Ótimo. Rafael, é esse negócio e eu tenho muitos visitantes. Tenho um bom resultado. Fico satisfeito. Tá ok, muito obrigada. Bons negócios. Tchau. 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 Tchau.